Bom, hoje eu tava meio gripado em casa, pensando que eu queria fazer um programa um pouquinho mais animado. Eu pensei, quem poderia vir aqui animar esse programa, entendeu? Me fazer rir. Não tem pessoa melhor do que esta atriz que está aqui na minha frente. Que, aliás, eu preciso perguntar esse nome que eu tava com medo de falar errado. Falar em Luz, é Pericê. Gente que falou comigo falou assim, é Pericê. Pericê. De onde veio esse nome? É francês. Meu bisavô era francês. As pessoas falam Pericê. Na realidade seria isso, mas eu mesma já não falo Pericê. Falo Pericê mesmo e pronto. O mais chique em francês seria como? Pericê. Eloisa Pericê. Eu não falo francês. Mas o meu nome é universal. Obrigado por você ter vindo aqui. Imagina, é o maior prazer. Muito foi. Estamos tendo pão tentando, né? Pô, essa bola tava aqui ficando há muito tempo, a gente tinha que chutar, não é possível. Me tirou do lugar aqui onde eu fico, entendeu? Tirei. Tive que mudar de lugar. Tirei não, sugeri, ele aceitou. É, eu tô aqui rodando aqui pra ver o que eu faço. Nossa. Você, apesar de você estar casada há quantos anos agora com o Mauro? Com o Mauro, 21. Com o Mauro, 21. Mas você foi casada com um grande amigo meu que veio aqui. Sim, pessoa maravilhosa que eu amo de paixão. Quando ele falou de você, eu falei, eu tenho que trazer a Eloisa aqui, pelo amor de Deus. Ah, ele disse, você tem que ir, você vai amar, ele é um amor, é uma delícia, pá, pá, pá. Ele fez, assim, uma propaganda que eu disse, pô, não tem como não ir, né? Depois disso, eu tenho que ir, sim. Não, ele é um cara muito espiritualizado também. Muito. A gente falou muito, foi muito maneiro. Foi um dos melhores programas. Muito. Dede é uma pessoa incrível. Eu amo o André. Bom, vocês ficaram com essa relação legal de amigas. Muito. Eu sou muito amiga dos meus ex-maridos. De todos. Que, como é que fala aqui, quando a pessoa é elevada, como é que fala? É, iluminada? Não, não, era outra palavra, esqueci. Mas assim, você é evoluída, evoluída. Evoluída, é. Eu e meu marido, porque, por exemplo, o André vem ao Rita, você fala, ele precisa, ele fica lá em casa, Lug fica lá em casa. É mesmo? É. Cara, o André é uma figura. E você falando assim, pô, ele ama você. Eu digo, pô, se ele me ama, meu pai tava aqui ainda agora, falou pra uma amiga. Não, seu pai deu outra categoria pra ele. Jesus, eu tava aqui. Apaixonado, apaixonado. É. Chorou. E quando vocês foram lá assistir a peça dele, nossa, uma semana antes ele já vinha me ligando. Sê o que vai? Sê o que vai? Estreia dele. Sê o que vai com a família? Porra, não sei o que. Eu não me lembro o que aconteceu. Eu já vi a peça dele. Eu tava viajando, eu sei que eu não consegui, mas eu soube que foi. A peça é uma graça, né? A peça é de uma entrega. O André é essa pessoa com essa vibração, sabe? De amor. Nós falando muito disso. Foi a estreia dele e ele conseguiu uma coisa, não é porque é o ídolo dele não, mas assim, é engraçado, porque os irmãos e as esposas, pra juntar todo mundo, a não ser festa, é difícil ir num evento. E tava todo mundo, a gente foi todo mundo. Ele contou. Tem uma foto de todo mundo e só de ele falar daquilo ele já chora, falando daquilo ali. Ah, que foi. Porque foi, pô, ele teve um momento lá que ele começou a chorar no negócio, todo mundo ficou se encarando, pô. É, o André, ele se solta. Se tiver que chorar, ele chora. Acho isso maravilhoso. É, muito, muito. Porque nós estamos juntos reprimidos, né? Nossa, bem falo. E a gente tem que seguir, assim, um padrão que alguém inventou que eu nem sei quem foi e a gente vai indo, assim, igual umas ovelhas, né? Mas eu brinquei aqui antes de você vir aqui pra animar e tudo, mas é, porque você tem isso, o teu espírito, a tua energia, mesmo nos momentos mais difíceis que você teve agora, que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, você, cara, parece que você não perde o... Você tá sempre, sempre bem, sempre... Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu busco muito a minha conexão com o ser interior, sabe? Isso, pra mim, é o norte da minha existência, pra onde o meu é impondo na vida, sabe? Isso, pra mim, o dia que eu tomei três pilares onde eu apoio a minha vida, é no amor de Deus por mim, né? Não no meu por ele, porque nós somos imperfeitos, mas o amor dele pela gente é um amor perfeito. Então, quando você tem a consciência desse amor, isso muda a sua vida, te dá um outro lugar. Mas como é que a pessoa faz isso? Isso é um exercício espiritual que você faz. E assim como eu trabalho meu corpo físico, eu trabalho meu corpo espiritual. Que é tão importante quanto, senão é mais. Não, é mais, porque as coisas começam aqui. Vem um pensamento, e aí você tem que ser o suficientemente forte, às vezes, pra ou segurar esse pensamento, ou então deixar ele florescer, entendeu? E, às vezes, eu sou uma pessoa muito fértil, né? Pra mim, basta uma sugestão. Aí tu me diz, tipo, como se isso você estivesse se exibindo? Não, porque tudo nesse mundo tem dois lados. Então, eu sou muito fértil quando se planta uma coisa boa, mas também se planta uma coisa ruim, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu vigio muito, orar e vigiar. Eu tô sempre, cada vez mais, buscando a minha atenção, entendeu? Mas é isso, isso foi uma das coisas que o papo com o André aqui foi, basicamente, a gente falou muito sobre isso. Eu até postei outro dia lá no meu Instagram um negócio do universo, que as pessoas não... Eu acho que as pessoas ficaram tão descrentes. Em geral, claro, não é todo mundo. Mas, assim, as pessoas acham que você... Você segue uma religião, as pessoas seguem uma religião quando tem que seguir, e quando não seguem, acaba ficando descrente de muita coisa. Não acredita no poder da fala, no poder de você conversar com o universo. Foi isso que eu postei ali, de você fazer o universo te ouvir, você conversar com Deus. Eu vi você falando outro dia que você ajoelha, eu faço isso sempre. Tudo. E ele ouve, é impressionante. Não, Deus ama um papo. Você começa a falar com ele, vem na hora. Ele é... Os sinais vêm, né? No dia seguinte. Não, às vezes, na sequência, no mesmo instante... Verdade. É porque, pensa bem, Júnior, eu acabei nem falando os três pilares. O meu seria o amor de Deus por mim. O dia que eu li, como o Madre Teresa de Calcutá falou, que a vida não é entre eu e o próximo, sim, entre eu e Deus. Isso te liberta de todos os obrigados, de toda devolução do que quer que você doe, entendeu? Você sabe que é para Deus que você está fazendo, então, esse retorno é automático. E outra coisa é que Deus sabe o que eu preciso antes que eu peça. Então, são três coisas nas quais eu apoio a minha vida, entendeu? E que eu exercito essas falas que eu disse aqui, entendeu? Sim, sim. E isso é transformador. Mas isso que você falou de acontecer na sequência é uma coisa... Eu fico impressionado com as pessoas que, às vezes, você olha... Não é que a gente vê na frente dos outros, não, mas, às vezes, os sinais são tão claros. Você fala de gente... Tão claros. O cara fala assim, pô, não aconteceu? Sabe aquela piada lá do cara que está se salvando e ele fica esperando o Deus? É, aham, aham. Porque mandou, mandei o bote, mandei... Mandei, não sei o que, exatamente. Mas é isso. Toda hora está aparecendo um sinal para você. Eu tenho perguntado, muitas vezes, em relação a uma questão que eu quero resolver, eu digo, Deus, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo? Eu digo, isso são sinais? Será que é isso que você quer? E aí é impressionante, porque há uma resposta, sabe? Ele responde mesmo. E para as pessoas que não entendem direito, é claro que você tem que fazer por onde? Todo mundo. Eu acho que tem o merecimento também. Você tem que fazer por onde? Olha só. O universo tem esse tamanho imensurável que você não consegue medir. Nós temos cinco sentidos. Olfato, visão, adição, tato, paladar. Para compreender tudo isso? Não tem como. Eu tenho pedido muito a Deus para poder achar espaço dentro de mim. Para Ele poder ampliar a minha consciência. Entendeu? Para eu... Porque também não adianta. Deus é uma cachoeira. Nós somos uma garrafa pet com um gargalo assim. Não tem como você receber. Você tem que pedir mesmo ampliar o seu espaço, ampliar o seu gargalo, para que você possa receber as bênçãos que Ele tem, que não são poucas, são muitas. Tudo de maravilhoso. E o ser humano está num momento que a gente tem que começar a vibrar isso, elevar a nossa frequência realmente. Porque o barco está chegando no precipício, entendeu? E aí a gente tem que estar atento. É, a vibração é uma coisa... Porque eu acredito sempre naquilo... Foi isso que eu botei. O que a gente fala é o mundo vai fazendo... Ele vai agindo, o universo, de acordo com o que a gente vai falando. E parece que tudo... Não estou generalizando. Claro que tem que generalizar, porque não tem jeito, né? Não tem. É assim, todo mundo é sempre negativo. É sempre, tipo, vai dar isso, vai dar aquilo. Pô, não é possível, cara. O Eckhart Tolle, que é um autor, ele fala sobre isso, o corpo de dor do mundo. E ele está muito, muito grande. O ser humano é canibal dele mesmo, entendeu? Se você ler a Bíblia, você vai dizer, você vai ver que Deus disse, reinará sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, mas não reinará sobre o homem, sobre o próximo. E esse é o sonho do ser humano. É ele reinar sobre o semelhante dele. O poder é uma coisa que desnorteia. Tanto é que Maquiavel fala, ele diz que é conhecer o homem dele, poder, né? Não, e assim, o jeito que as pessoas tratam, tratam outro ser humano, para começar, né? Não pode falar nada errado, que a pessoa já vem para cima dele. Trata mal o animal, trata mal a natureza, não está nem aí. Ah, não, mas isso aí não tem problema, joga lixo, faz tudo. Aí começa a vir terremoto, não sei o que, vírus, isso aqui. As pessoas acham, se surpreendem, eu digo, mas não é surpresa que é hora. Só fazem merda. Ué, vê o seu plantio, vê o que você está plantando, entendeu? E é importante, por isso que eu sempre digo, o que você puder ajudar na vida, da ajuda, às vezes você diz assim, ah, eu posso ajudar uma criança. Eu não vou fazer, que diferença, amor, se essa criança descobre a cura da AIDS, ela já salvou milhões. É verdade. Não existe pouco e muito, mais importante, menos importante. Isso é a criação do ser humano restrito. Aliás, os pequenos atos, às vezes, acabam sendo os mais importantes. Com certeza. Agora, nós estamos falando de, como é que fala, tratar a parte espiritual, mental, mas o físico teu, você agora, está na dança dos famosos. Olha o, olha o, você está que está. Eu vi um clipe ontem, eu falei, Jesus do céu, para fazer isso daí. Se você fala, imagina eu. A gente cansa vendo, a gente cansa vendo. Nossa, nem eu acredito. Eu digo, sou eu mesma. Às vezes eu assisto duas, três vezes para ver se sou eu mesma. Quando você recebeu o convite, como é que foi isso? Olha, há muito tempo, o Faustão sempre me convidou, nunca consegui, porque eu fazia teatro no mesmo horário, entendeu? Só que agora a dança dos famosos é gravada. Então, eu posso fazer teatro e gravar dança, entendeu? Olha, que muitos que vieram aqui, disseram que você fica, às vezes, há três meses, não é isso? Três meses fazendo? Direto, a gente está... Por exemplo, a gente começou em abril, nós tivemos duas danças em grupo, porque mudou o formato, foi maravilhoso o meu grupo, eu sou apaixonada pelo meu grupo. E aí, o grupo que teve menor nota, eram grupos de quatro, são 16 pessoas, quatro, 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 quatro. E aí, esse grupo virou duplas, viraram duplas. Eram quatro professores e quatro alunos. Aí, cada aluno ficou com um professor, dançaram... O senhor é um professor, né, que eu vi, é um cara... O meu é, o Leandro Azevedo. Tá, Leandro Azevedo. E aí, cada um ficou com um, e aí, os que tiveram nota mais baixa, que foi, no caso, o Guito e a Lina, na quebrada, e eles já deixaram o programa. Aí, agora, esse mês é o seguinte, a gente fez... Teve as mulheres, agora vão ter os homens. A gente teve uma nota, a gente vai, sem ser essa quinta-feira, a outra, a gente dança de novo, vai ter outra nota. E aí, então, a que ficar com menor nota, vai pra uma repescagem. Qual é a mais difícil que você fez? Porque faz de tudo, né? Qualquer tipo musical ali tem... Tudo, tudo, tudo. Eu não sei, achei tudo muito difícil. Mestre do corpo, você tem que ir a bola, e o ombro faz isso, enquanto o pé faz aquilo. Peraí, gente, eu não tenho mais HD pra... Tem alguma recomendação deles? Tipo assim, olha, tenta se alimentar isso, não fazer isso, não dormir isso. Não, não tem nada. Não, eles dizem, olha... Do jeito que você te vê. É, não faz muita coisa. Até porque ele não precisa nem dizer, daqui a pouco você tá sentindo que tá pra você pirar. Porque eu sou uma pessoa que terça e quinta eu faço musculação, segunda, quarta, sexta, eu faço Muay Thai. E eu corro. Então eu sou uma pessoa que a vida inteira eu dancei, eu me exercitei, fiz ginástica localizada, tá, tá, tá. Então eu sou muito... Meu corpo é muito assim... Você falou do Léo Jaime, né? Ele ganhou, eu falei, caramba... Ele ganhou. Léo foi uma grande inspiração pra mim. Ele falou, Lolo, só te digo uma coisa, divirta-se. Ele é mó barato, Léo Jaime. Ele é o meu, eu amo. Ele é demais, quer. Eu amo. Ele que fez a primeira música do Cossegas foi Léo. É mesmo? O do Cossegas eu vou falar rapidinho, mas assim, você tava no aniversário da minha esposa com a esposa do meu irmão, na verdade foi a esposa do meu irmão que fez a festa, e o Belo foi lá cantar. Aí eu fui falar com ele, falei, pô, Belo, vamos, a gente tem que marcar, sei lá. Aí ele falou, cara, eu tô na dança dos famosos, eu tô na dança dos famosos, eu falei, pô, a Heloísa tá mesmo problema, vai comigo. Tá o Bruno Cabrerizzo lá, que jogou comigo. O Bruno foi meu... Ele jogou na Itália, né? Não, ele jogou no Japão comigo. No Japão. E aí ele virou modelo e ator, foi pra Itália, pra Portugal lá. Hoje ele é atormentado, né? É, ator. Tô brincando, ele é uma fofura. A gente se deu muito bem, nosso grupo. Era eu, ele, Rafael Infante e a Gabi Melim. E ele já tem experiência de dança dos famosos. Muito, ele arrasa. Ele arrasa, tô louca pra ver domingo, tô desesperada. Coitado, ele na Itália levou um zero, eu disse que um júri deu um zero pra ele. Ele falou. E falou que isso, cara, sacanagem. Ele disse, na Itália, cara, a cara é de italiano fazer isso. Não, pô. A minha família é italiana também. Ah, é? É, meu bisavão é italiano. E o italiano, ele é muito, né? Nós moramos lá. A crítica de imprensa é pior do que aqui, cara. Isso é um fono. Reduz a pessoa a... Zero. Zero. A pó de tráque. Que pisa o milho, ele tá nem aí. Italiano é assim mesmo, né? Fala culo. É, fala culo. É, você fala espanhol. Eu falo italiano, falo, falo, falo. Porque a gente foi pra lá em 83. Nós moramos dois anos e meio na hora que eu tinha cinco, seis anos. Ah, fala perfeito. Eu orava em italiano quando eu vinha pra cá. Minha avó ficava, caramba, eles não falam mais português. Sei. Porque é parecido, né? A língua é parecida. É. É muito bonito. Cara, então vai dar uns... Se você, conforme vai indo bem, vai dois, três meses o negócio. Dois, três meses. Acaba dia dois de julho. Caramba. É. Agora em maio começa a sair. Agora em maio começa a sair. As pessoas. Assim, mesmo. Toda vez vai sair um. Muito louco, né? Aí você falou até pra mim que agora você entende que vida de atleta... Nossa, porque vocês são muito... Porque você jogou ser atleta também. Eu jogou muitos anos. É. Vocês são muito... É muito rigoroso, né? Por exemplo, quem tá na dança também, sabe? Quem é a Daiane dos Santos. Nossa. E a, pô... A Daiane é a monstra, né? Ela, gente, ela tranquilamente. Ela tá falando, tá botando a perna aqui, ó. Ali na... Ela tá dando a palavra. Ela não podia... Ela é. Não, mas... E a gente conversando, porque ela falou, mas Lolo é um outro registro. Entendi. Porque, por exemplo, ela, quando fazia as apresentações dela, ela era sozinha, né? E quando você dança, não. Quando você dança, principalmente para a mulher, você é a conduzida. Entendeu? O homem vai te conduzindo e bota a mão nas tuas costas, né? Tá segurando assim e tal. Por exemplo, meu professor, meu irmão, tô quase com uma costela aqui. Tô com uma vértebra aqui no quarto solar. Eu vi, eu vi uma que você está com a costa assim. Ele vai e quando, ele não é... Não, e eu sou uma mulher muito proativa, né? Muito acostumada, né? Eu sou um... Se eu tenho um arquétipo, é a Joana Dark, né? Eu lido com a exército. Eu fui na reunião outro dia, eu não sabia nem o que era arquétipo. Agora que eles me explicaram que tem um negócio de fora da lei, que não sei o quê. Eu tenho uma... Eu sou daquela que pega... Pocotá, 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 de cima de um cavalo, né? Eu sou muito acostumada a isso. Por exemplo, eu chego num restaurante, eu tô aqui comendo. Tem uma mesa aqui que eu tô vendo que tá engastalhada. Mas é que eu sento, eu pego, daqui a pouco você deixa ela. Ó, senta ele ali e você vem pra cá. Agora bota a criança ali no meio, chama... Agita tudo, agita tudo. Morre de vergonha. Pô, pra dançar, pra dançar e tal. Mas isso é bom, pô. No final das contas é bom. Pensa bem. É bom. Que você não para, você quer agitação. Não. Vamos lá na cena, joga pó. É, não, a peteca não cai. Isso o Leandro pode não reclamar. Não pode reclamar. Caramba, que maneiro. Vem cá, o Iluminada, me conta, que você mandou aqui pra mim. Convido a estrear. A gente tá gravando isso aqui hoje, vai estrear agora. Como é que foi isso? Não, a Iluminada foi o seguinte. Eu ia fazer Portugal em 2019. E aí eu passei por uma pandemia particular. Como você sabe, tive um câncer de glândula salivar. E acabei não fazendo Portugal. Quando eu tô botando a cabeça pra fora da água, pandemia no coletivo, 2020. 2021 foi quando eu consegui fazer, ir pra Portugal, fechar as coisas que já estavam começando a melhorar. E aí eu tinha essa personagem que eu amava, porque o nome dela é Tia Doro. Eu acho que ela distribui amor, né? Que eu vou te perguntar, qual o teu nome? Você vai dizer Júnior. Eu vou dizer qual é o meu. Você vai dizer Tia Doro. Eu vou dizer Tia Doro também. Também fizemos um laço. Então ela faz um laço com todo mundo. Ela adora todo mundo. Tia Doro. Então ficou Tia Doro de um lado, Tia Doro de um lado. Então ela distribui amor. Aí eu disse, cara, eu vou escrever uma peça. Eu disse, eu não vou com essa peça, não. Eu vou escrever outra. Aí o Miguel e a Ana, que são do Plano 6 em Portugal, falam, mas tu vai ter tempo, tu vai ter tempo. Eu falo, vou ter tempo. Vou escrever. E eu escrevi a peça em um mês e meio. Caramba. Aí é uma coach, né? Na verdade, é uma coach. Porque o que ela defende? Que se você não tiver coragem para poder visitar o seu subterrâneo, entendeu? Eu vou ser uma pessoa que se não passa por uma verdadeira transformação. Entendi. Então esse é o lema dela. O diferencial do... Da coach. Da coach. Da coach. A coach do cu. Ela diz que... Bota o pi... Não, aqui não precisa do YouTube. É tranquilo para falar. Mas é um monólogo, então. É um monólogo. É como se fosse um TED Talk, entendeu? É um TED Doro. E a preparação para isso? Tipo assim, ela é diária, né? Não tem jeito. Porque você deixa tudo decorado, mas teatro é fogo, né? Teatro cada dia é um dia, né? Cada plateia é uma plateia. Você tem que... É exatamente isso que você falou. Não tem jogo ganho no teatro, entendeu? Cada dia é um dia. O teatro é ali. É vivo. É o momento. E às vezes você está muito bem, a plateia nem tanto. Às vezes a plateia também não te ajuda. E a plateia te ajuda a besso e você não está tão bem, entendeu? Então é uma coisa assim do momento. É impressionante, né? Parece que você tem que reagir às vezes de acordo com o jeito, com a reação da plateia. Tem a plateia que é mais animada, tem outra que menos e tal, né? Exatamente. Você veio no teatro de tablado. Você fez teatro de tablado aqui no Rio, né? Fiz, fiz teatro de tablado. Eu comecei no teatro. Começou no teatro? É, eu comecei no teatro. Exato. Eu cheguei da Bahia, eu tinha 19 anos. Cara. Você não nasceu aqui, não? Você nasceu... Não, não. Eu nasci aqui. Só que a minha vida era muito assim. Eu nasci, com um mês eu fui morar nos Estados Unidos, morei um ano, voltei para o Rio, morei até os quatro. Dos quatro aos seis eu morei em Mato Grosso, de seis às dez eu morei em Brasília. Com um dez eu voltei para o Rio e com um onze eu fui morar em Salvador. Aí meus pais se mudaram para lá e nunca mais voltaram. Com o nome francês. Com o nome francês. Exatamente. Como é que fala na Bahia? Como é que o pessoal falava Perizé? Perizé. Perizé. Aí você ficou de onze até dezenove na Bahia. E eu tinha sotaque... É, isso foi te perguntar. Não, às vezes volta, né? Estou falando com uma amiga, não sei o que. Oxente. Ô, Luísa. Às vezes eu falava, Oxente, Antônia. Minha mãe também já falava, Oxente. Sabe, eu tenho, não tenho mais, a não ser quando eu estou contando um caso, ou se eu me chateio com uma coisa, às vezes veio uma baiana ainda. Aí você veio para o Rio com dezenove. É. Você foi direto para o tablado, não sei, ainda fez alguma coisa em Laranjeiras, não foi? Não, aí eu fiz, eu disse, bom, vou querer saber o que que é isso que eu estou querendo, porque nem eu sei. Aí eu entrei num curso da Cal. Então, meus primeiros professores foram a Milton Vaz Pereira e Helena Brito. Meus primeiros professores. E aí eu, pô, beleza. Aí eu entrei no curso e fui fazer um curso. E depois fui aluna de Moacir Góes. E aí eu fui indo, aí entrei para o Planetário. Foi quando eu conheci o Piu Piu, o Scars Torinho. E aí um dia eu fui fazer um teste para fazer um curso do Domingos Oliveira. Um teste para fazer curso? Curso. E aí, quando acabou, o Domingos mandou me chamar. Eu fiz com um texto meu. Eu disse, o que que é esse texto? Eu falei, é meu, é teu. Você saiu de onde? Quem é você? E tal. Eu falei, bababá. Você já escrevia. Aí ele me chamou para fazer a primeira peça que eu fiz na minha vida, que foi As Guerreiras do Amor, o Maite Proença, Dedina Bernadelli, Luiz Otomé Dedé, Ricardo Kosovski, aí conheci Ricardo, do Ricardo, aí entrei para o Tablado, aí fui, tum, 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 tudo acontecendo. Eu falo de Moacir Góes, você que falou uma vez, ela falou para mim do Moacir Góes outro dia. Eu amo Moacir Góes. Eu sempre fico pensando, porque todo mundo que faz teatro, depois para essa, como é que fala, essa transição para a TV, como é que ela é? Porque assim, as caras de TV, os diretores, eles vão nas peças para poder olhar e falar, pô, isso daqui eu gostei para fazer televisão. Porque é outra dinâmica, não tem jeito. É outra, totalmente. A televisão é pequenininha aqui, se eu faço, sabe, isso já é o suficiente. No teatro você faz isso. E as câmeras. Isso não é nada, entendeu? Então, às vezes a gente chega no teatro, vem do teatro, então, se às vezes é muito grande, fala alto, eu me lembro um teste que eu fiz, que eu não sei. Eu nunca passei em teste nenhum, ficava tão nervosa que eu tinha que lixar a unha. E eu falava assim, e eu começava, o diretor deu a ação, se você fizesse o que eu daria, ele corta, corta, o cara do som, quase morrendo, ele pode falar mais baixo, pode falar mais baixo. Aí eu ia equalizando, assim. Estou lembrando do André falando também que não passava em teste, agora que eu lembrei, você falou que não passava em teste. Eu não sei como, porque ele é excelente a toda. Mas não tem jeito, né? Tem hora que não... Tem hora que não vai. Eu já desci muito a Lopes Quinta chorando. É mesmo. Pensando, Deus, por que o senhor me tirou da Bahia? Eu estava tão bem, feliz, o que eu estou fazendo aqui? É tipo o jogador sendo cortado de time quando ele passa no teste, por aí. Que coisa, né? É mesmo, aí tu chorando e falando que é sacanagem. Chorando, por que que isso está acontecendo? E tal, não sei o que. Até que um dia a chave vira. A minha vida acontece assim, em saltos, eu dizia assim, minha vida vai de cambalhotas em cambalhotas. Só que um dia eu sei isso, são saltos quânticos. A minha vida vai até um... Vum! Vum! Mas o da TV foi alguém que viu você na peça e chamou? Ou você que falou, não, eu quero ir lá fazer... Não, toda hora eu era chamada para teste. É mesmo? Toda hora eu fazia teste. Toda hora, toda hora. Agora, o meu papel na TV, o qual eu apareci mesmo, foi a Tati. A Tati. Pedro Álvares Cabral foi descobridor do Brasil. Cabral, gente, ele era muito irado. Mas muito irado mesmo, cara. Muito irado, cara. Ele era muito gente boa mesmo e o rei se amarrava nele. Mas quem criou a Tati? Eu. Não, não, quem criou não, desculpa. Pergunte para a minha inspiração. Quando você criou, por que você criou a Tati? Em 96, a Tati é a irmã mais velha da minha filha mais velha. Ah, é? É, é a neta do Chico, né? Eu fui casada com o nome de Paula. A filha dele, Paulinha, foi a minha inspiração. É mesmo? É. Assim, cara. Porque ela falava, cara, eu disse assim, não aguento mais, a minha mãe, minha mãe é muito nojenta, cara, eu estou com ódio. Eu não sei o quê. E aquela garota é irritante, ela é nojenta, todo mundo é nojenta, todo mundo é irritante, todo mundo, sabe? É, tipo, tipo assim, tipo, 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 tipo. Tipo assim, se fosse isso, cara, não, ninguém merece. Eu não vou mesmo, eu não vou mesmo, sabe? Aí, e eu antes de fazer, eu fiz três personagens. Eu fiz a dona Neném, que era uma mulher, eu estava grávida da Luísa, eu inventei uma mulher grávida, né? Ela era baiana e o filho se chamava ACM e toda vez que ACM ia nascer, aconteceu uma coisa, ele voltou, ele disse que não queria nascer, mas dona Neném, quando é que você vai ter esse Neném? Ah, ele ia nascer, semana passada, mas aí com o aumento do dólar disse, vou não, aí voltou, sabe? Era um filho que não nascia muito. Aí depois, quando a Luísa nasceu, eu fiz a dona Soledade, que era uma viúva, toda fechada, daqui, aqui, e só que a dona Soledade, ela sentia muita saudade do Genário, que era o marido dela e tal, e de repente, quando ela levantava o véu, ela virava uma louca, né? E aí eu resolvi pintar o meu apartamento e pintou, tem um pincel, aí ela falava atrocidade. E o Chico amava essa viúva, todos da Globo amavam essa viúva. E aí a escolinha mudou de horário, eu falei, porra, eu vou colocar a Tati. Falei com o Bruno Mazeu, aí o Bruno, põe, põe a Tati. Aí a gente estava no almoço de família, eu falei, Chico, queria mudar o personagem. Aí ele falou, não. Que era até uma época que o Chico já estava ficando... E hoje é aniversário dele, hein? Mentira, hoje é aniversário de Canísio? Hoje é aniversário de Canísio, ele estaria fazendo 92 anos. E ele está aqui, ele está aqui vendo a gente. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque toda vez que a gente fala dele aqui, é impressionante, o nome dele vem. E a gente, teve uma vez que a gente estava falando, não lembro quem é que estava falando comigo aqui. Parece que você sente a presença dele, é impressionante. O Chico, todo mundo que fala dele é o mestre e tal. Todo dia que está no video show apareceu eu e o Bruno Mazeu nos Trapalhões. Sei. Fazendo pergunta para os Trapalhões, estou no colo do meu pai e o Bruno Mazeu no colo do Chico, fazendo pergunta. É impressionante, né? É impressionante. Não tem quem não idolatre ele. É, porque o Chico é um gênio. Um gênio real. Um gênio mesmo. Um cara que virava e falava assim, a caneca é branca. Você tinha um desmaio de tanto rir. Era um jeito, era uma coisa que você não sabia explicar. Assim, uma velocidade de raciocínio, uma coisa impressionante. E aí eu virei, por exemplo, queria mudar o personagem. Falei, ah, não, não. A viúva é maravilhosa. Não deixa viúva. Não mexe na viúva, não. Aí o Bruno veio e falou assim, faz pro papai. Como seria? Mas assim, eu acho que seria assim, uma menina, né? Que você perguntaria, por exemplo, dona Tati, quem foi Pedro Alves Cabral? Cara, tipo assim, Pedro Alves Cabral, simplesmente o moleque mandou muito. Ele descobriu o Brasil. O Chico falou essa. Essa. Na hora. Essa. Ele falava pra você fazer bordão também, né? Falava. Tem um bordão, né? Tem um bordão. Eu não só sou um corpo. É muita cuca no lance. Ele sempre falava isso, né? Não sou só um corpo imunista, é muita cuca no lance. E aí na hora que Tati começou na escolinha, ferrou, né? Não, foi da noite pro dia. Foi um salto quântico real. É, incrível. Entendeu? E aí aconteceram as duas coisas juntas. Porque eu estreei o Cócegas e a Tati entrou na nova programação da Globo, que era abril. Ah, foi na mesma época o Cócegas foi na estreia. Mas é incrível, né? Como a vida de vocês, é que nem no fundo eu falo do jogador, mas assim, é aquela coisa. Às vezes trabalha, 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 trabalha anos, anos, anos. Aí de repente, às vezes um negócio, um personagem ou um programa, o negócio foi assim. Exatamente. Exatamente. A gente, são as 10 mil horas que a gente tem que fazer. Diz os Beatles, acho que era os Beatles, alguém falava isso? 10 mil horas. É, estou vendo? Eu gostaria. Muito legal. Então, quando você atinge isso, sabe? E eu sempre, eu acho que eu trabalhei muito, muito, muito. Pra mim, eu sempre ganhei o papel de protagonista. E eu digo às minhas filhas, protagonista, minha filha, não é aquela que está na frente falando com a luz, que aparece. Protagonista é aquela que realiza bem o seu trabalho. Você destaca também. Se você tem que entrar e botar uma xícara, faça. Faça inteira. Isso, você vai dizer, porra, aquela mulher bota uma xícara bem pra caralho. Eu comecei fazendo aquela que passa lá atrás no blackout de costas. Ninguém queria fazer. Eu não vou, não vou. Eu vou. Ainda dizia, vamos falar desse vulto. Aí começava a peça, um, dois, três, um, vou. Agora o diretor. Porra, bom esse vulto, quem é? É a baiana, maluca. O vulto vai ganhar prêmio de melhor vulto. Prêmio de melhor vulto. Pra mim, eu tinha ganho o papel de protagonista, entendeu? O protagonismo é um estado de ser, sabe? Não é necessariamente o maior papel ou o melhor papel. É o seu lugar. E passaram a ser, você lembra da novela, você lembra do quadrivante mais do que o pessoal. Às vezes o cara é bom pra caceta. Isso que o mundo quântico agora vai mudar. A Teadora fala sobre isso. Às vezes você tá uma cena rodando assim. Tem um cara aqui em pé com uma bandeja. O cara, pela fome, ele pode roubar a cena. Mudo quando você é um bom ator. É. Sabe? É verdade. É uma coisa impressionante. Não tem isso. As pessoas acreditam muito ainda. As pessoas ainda estão muito cartesianas. Muito newtonianas. As pessoas acreditam muito no primeiro lugar. No segundo. O que é mais importante. Não tem isso. Por exemplo, se eu falar aqui pra você, aquele ano que teve nas Olimpíadas, que aquele brasileiro tava ganhando e aí ele foi empurrado. Foi. O cara invadiu, entrou e segurou ele. E ele perdeu. É. Você lembra de quem ganhou? É, não. Mas eu falo isso do meu pai da Copa de 82. Entendeu? Quem não ganhou, todo mundo, viaja o mundo inteiro, todo mundo fala do time de 82 e eles não ganharam. Não tem nada a ver. Não tem. Não tem. Às vezes o que fica na memória é o... O que fica na memória é o que tem que ficar. É. Entendeu? Não tem essa de querer aparecer. Não, faça o seu bem. Isso é aparecer. Não. E aí você vê o olho do Chico, né, por exemplo, no teu personagem. Eu não sei se foi o André, não. Foi o... Acho que foi o Paulinho Gogó. Ah. Que falando que ele estava nas gravações, daqui a pouco o Chico parava e ele falava faz o seguinte, aquela luz ali tá dando sombra ali. Você tem que mudar isso, mudar aqui, mudar aqui. Aí o cara mudava e dava tudo certo. Eu não falei. O Chico, ele era essa pessoa, assim, por exemplo, ele era muito pontuado. Ele chegava num lugar, por exemplo, num show. Claro que era o primeiro a chegar e tudo. Isso o Bruno já morria de rir. Porque ele chegava, ele já ia dizendo assim, isso não tá bom não. Só tinha ele. Não tá bom não. Bota esse banco mais pra cá. Ele começava a dirigir, mandar essa luz. Não, isso se entrar na hora vai matar a piada. Isso você segura, ele dá a piada e isso entra. Sabe? Ele era assim. Ele era incrível, né? Agora, cócegas. Cócegas. Cócegas, eu tava lembrando aqui, quando meu pai tava aqui, de quando a gente foi um dia assistir lá, e vocês estão dançando na night, procurando, vendo homem e tal. Daqui a pouco, meu pai tava lá, vocês falaram alguma coisa. Caraca, aquele ali, acho que ele é casado. É o Zico, é o Zico. É porque elas... Não, a mulher dele tá do lado, porra. Para com isso. Era uma época que se casavam muito com jogador de futebol. Então elas estavam na boate atrás de jogador de futebol, né? Acho que aquele cara ali é famoso. Qual cara? Aquele ali, cheio de cachorra em volta. Pelo cabelo é cantor de axé. Tem muito filho, tô fora. Não é não, pelo jeito que segura no copo é jogador de futebol. Dá pra fazer filho, é diferente. Vai lá. Como você conheceu a Ingrid? Olha, a Ingrid tava fazendo Confissões de Adolescente, né? Que foi um estouro, um sucesso, um fenômeno, né? E eu, na época, fazia uma peça que era um sucesso, mas em petit comité, que era Advocacia Segundo os Irmãos Marx, mas no meio. Isso antes da escolinha ainda, né? Isso é em 91. Foi de 91. É, e aí em 93 a Globo fez uma oficina de humor. E aí a gente se conheceu nessa oficina. Aí em 96, quando a gente se conheceu, a gente já escreveu texto, a gente já ficou super amigas. Então, já ficou amiga na hora. Na hora, na hora. E aí, em 96, nós fizemos um teste pra fazer o programa do Chico. E aí nós entramos. Aí era eu, ela, Mônica Martelli, Alice Borges, Dedé. Ah, tipo Chico Total, aquelas coisas? Chico Total, exatamente. Chico Total. Pô, a gente imaginou se o Padre Cícero, ao invés de ter nascido no Ceará, tivesse nascido em Nova York? Que cara! Tá, e dali pra vocês fazerem peças juntos? Aí em 96, 97, Chico machucou a boca. Suspenderam o programa, a gente foi mandado embora. É mesmo? Chico foi morar nos Estados Unidos, que a Zélia se mudou pra lá, ele era casado com a Zélia por causa do de Melo. É, é. E o Lugui resolveu ir, eu fui também. E aí, morei lá em 97, 98, 99, Chico voltou pro Brasil, começaram a fazer o Zorra Total. Zorra Total, é. Aí ele convidou, ele começou, ele fazia antes um programa, que era o Belo e as Feras, que era Chico e Vera Fischer, Chico e Fernanda Montenegro, Chico, e eu comecei a escrever pro programa e mandava os programas. Nisso você tava com um contrato com a Globo já? Não, não, eles compravam textos meus avulso. Ah, é. E aí o Chico falou pro Lugui, voltem pro Brasil porque a gente vai, pra vocês trabalharem aqui. Eu vou ter esse programa. Aí eu fui, aí nós voltamos. E eu também já queria voltar porque a Luísa ia nascer, eu não queria que a Luísa nascesse lá. Nós voltamos em fevereiro de 99, Luísa nasceu em junho. E aí, reencontrei Ingrid na vida, etc e tal. E um dia, isso já era ano 2000, virei pra Ingrid e falei assim, Ingrid, vou montar meus textos, sabia? A gente fazia o Zorra Mulher 8. A Tati era no Zorra, né? Tava no Zorra a Tati. Não, não, a Tati foi pra escolinha, mas só que nessa época não tinha Tati ainda não. Não, mas no Zorra era qual personagem? Não lembrava qual era o Zorra. No Zorra tinha que ler, não disse que a Babá, Babá, tinha esse, tinha aquele personagem que eu fazia também, que eu virava, como é que era o nome, esqueci, era com Tunico Pereira, mas eu não tô lembrado o nome do personagem, que ele dizia assim, olha, tudo que eu falava, você aumenta, TT, eu falava, pode deixar. Aí ele falava, ah, e aí, como é que você tá? Encontrava o cara, tudo bem, eu tô querendo trabalhar com o senhor, disse assim, ah, isso é bom mesmo, porque hoje em dia tem muito ladrão. Eu falava, isso aqui é um ladrão? É, você falava tudo errado. Não sei o que, Babá, Babá, eu aumentava tudo aquilo, menos, TT, menos, menos, aí ó, tá, tá, tá bom, era isso. Se Amaral entende de informática, Amaral invade qualquer sistema. Na outra empresa que ele tava trabalhando ali, passou as economias do chefe pra conta dele, mas assim, não piscar de ódio, não tem que fazer isso. Mas eu amava fazer, depois eu fazia outra também, Paul Binhamos, que era o Fonseca, que eu falava, Fonsequinha, Fonsequinha, Fonsequinha. O que que foi, Fonsequinha falou, ah, não tô jogando tênis, por quê? Ele, não, porque ele não deixou eu entrar. Quem? Ele, não, deixa pra lá, deixa pra lá, Laurinha e tal. Ah, eu arranjava a maior confusão, isso aqui acaba com a tua vida, mas o cara era fortão e o Albi era pequenininho. E aí, eu fiquei fazendo, é, anos, aí eu fiquei fazendo vários personagens, né, e aí foi quando a Escolinha se separou do Zorra, foi pra de tarde, e aí eu me pedi pra mudar de personagem. Mas aí o Cossegues, você não falou aí, como é que você começou? Aí, nesse período que eu tava fazendo Zorra, virei pra gente, vou montar um texto meu, com todos os meus personagens. Ela falou, também, vou fazer isso. Falei, é, que bom. Um dia eu tava em casa, levantou, tocou, ela falou, olha, oportunidade, não bate na porta duas vezes. Vamos montar uma peça? Aí eu falei, vambora. Aí juntamos e deu o Cossegues. Caramba, e aí ficou pouco tempo, ficou o quê? Quinze anos. Onze anos. Caraca, muito. E tô sempre lotado, né? Lotado. Isso é uma coisa impressionante. Eu fui... Lotado. Eu fui duas vezes, uma ou duas vezes, não me lembro. Já teve adolescente que foi ver o Cossegues 180 vezes. Claro, é porque o que eu mais fui, foi o do Mistério de Irmavap, do Nanine e do Neto Rá, que eu devo ter ido 20 vezes. Mas o de vocês, acho que eu fui umas duas vezes, mas... Eu amava o Mistério de Irmavap. Nossa, ele marcou uma geração. Porque o Cossegues, várias peças foram um fenômeno, né? Agora, o Cossegues, ele foi um marco, assim, no teatro. Porque nessa época, inclusive, as pessoas se ajoelhavam e falavam, pelo amor de Deus, não monta essa peça. Gente, ano 2000, vocês estão loucas. É uma peça de esquete. Isso daí é Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro, Miguel Falabella, Guilherme Caram. Isso já era. Esquete não dá. A gente passou um ano tentando unir os esquetes pra não ser esquete. Um dia eu liguei pra ninguém e falei, gente, é esquete. Quem quiser vai, quem não quiser não vai. E a gente vai montar, a gente fica dois meses no Cândido Mendes, depois a gente diminui e a gente fica vendendo pra empresa. O homem faz planos, mas a palavra final... Não, é impressionante. O sucesso daquilo ali foi pra fora do Brasil também, não? Você chegava pra fora do Brasil? O Brasil, duas vezes, fizemos em navios. O Brasil inteiro, né? O Brasil, norte a sul, leste a oeste, várias vezes. Porque o Brasil é grande, né? Quando a gente chegava em Manaus, tinha um ano que a gente não ia a Porto Alegre, a gente voltava tudo, mexendo tudo de novo. 11 anos. E por que que aí... Aí tem uma hora que cansa assim já, né? Tem uma hora que fala assim, pô, é muito tempo... Foi quando eu comecei a fazer Avenida Brasil. Mona Lisa, né? A Mona Lisa da Avenida Brasil. Exatamente. Que você fez tanto humor que chegou uma hora que você começou a fazer uns personagens mais... Mais densos. É, é. E eu fiz Dercy com humor e comédia. Dercy, é verdade. É. Agora eu quero me chamar Darcy. Igual a mulher de Etúlio Vargas, que é boa, bonita e tem personalidade. Dercy é bem melhor que Darcy. Mas o Avenida Brasil foi uma brincadeira. Nossa, Avenida Brasil é um fenômeno, um marco. O que é aquilo, cara? Um marco na televisão. Eu tava morando nos Estados Unidos, tava em Nova York, passando Avenida Brasil. No dia do último capítulo, eu lembro que já tava mostrando as matérias no Brasil inteiro, mas lá nos Estados Unidos, todo mundo tava assistindo. Todo mundo. Cara, você vai ver o último capítulo hoje? Não é possível. Você sabe que eu tenho fã, assim, na Croácia, na Rússia. Eu imagino. Eles me mandam coisa eu falando em Croácia. Você em Rússia, é. Impressionante. Impressionante, Avenida Brasil. Meu filho, eu na tua idade estava no meio do sertão esticando cabelo de mulher pra ajudar tua avó a comprar farinha pra sustentar os meus irmãos. Mas eu não tenho irmão, mãe. Eu não tenho, a senhora é rica, não preciso disso. Eu sou rica, você não. Você ganha o salário de fome de jogador de segunda divisão. Eu moro na Gávea. Então, o shopping da Gávea é quintal da minha casa. Eu ia sempre tranquilamente. Nem no shopping da Gávea eu podia ir. Foi mais do que na época da Tati. Da Tati. De escolinha, muito mais, né? Assim ou não? Ou diferente? Não, foi... Parecido? Parecido, é. Caramba. Mas é um alcance novela das nove, né? Porque ali todos os personagens, quase todos, assim. Se você pensa, Adriana Esteves e Bonilo Benício, elas são os principais, mas os outros, todos... Adriana Esteves foi o papel da vida dela. Eu costumo dizer que Avenida Brasil, os personagens escolheram os atores, não os atores que fizeram os personagens. Aquelas eram entidades ali que foram, que escolheram ela, 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 ela... Você com o negócio do Murilo e ela. E aí tinha o, como é que fala? O Marcelo Novaes, que era o... Era o amante dela. Aí o Caruso, que era brincadeira, nossa, deu um show naquela novela. Aquela família era deliciosa, Caruso, Eliane Jardini, Letícia Snardi, Juliano Casarreia, só fera. Só tinha fera. O Cauã foi treinar futebol lá no centro de futebol nosso, ele não sabia jogar bola, então... Sei. A gente jogava na minha pelada, toda semana ele jogava pelada, porque ele tinha que... A gente falava, ih, cara, a gente não vai... Tinha que ter dublê lá pra fazer. É, calma surpa, né? É, é, não é muito de futebol, mas era... Pô, foi e explodiu aquela novela. Nossa, foi uma loucura. E aí na época da Avenida Brasil, você já não conseguia fazer a peça. Ah, eu parei. A última vez que a gente fez foi no dia 4 de dezembro de 2011. Nossa, você lembra até o... Em Vitória. Acabamos com Vitória. Ah, mas vocês foram de propósito, tipo assim, vai ser a última, isso, no dia que vocês fizeram? É, acabou sendo. Que pra você lembrar da data, assim, marcou, né? É. E aí, paramos, a gente ia remontar agora, em 2021, 20 anos de cócegas, mas aí dia 4 de maio foi o dia da estreia de cócegas, Paulo Gustavo estreou 4 de maio porque foi o dia de cócegas e ele morreu no dia 4 de maio. Impressionante. Então a gente não teve como fazer. A Ingrid virou tua irmã mesmo, porque assim, eu vi ela no Faustão, você falando um negócio, né? Uma mensagem pra ela e ela achou, cara, é muito bonito, né? A amizade de vocês, vocês ficam até hoje. Somos amigas real. Não só dela, eu não sou só amiga dela, como da família inteira. Mãe, irmãs, são como se fossem minhas irmãs. É, meu. Fofoca no telefone, tipo, demais, assim, cara. Cara, eu te conheci muita. E o Paulo Gustavo, você falando dele, eu vi o vídeo, né? Que ele fez com você, que você tava com o negócio do câncer e você falando que ia morrer e tal. É, foi esse ano, 2019. Cara, que coisa surreal. Eu tava gravando a Vila com ele e eu falei, acho que eu vou morrer esse ano. Aí ele virou e falou assim, por quê? Eu falei, não sei. Só acho que eu vou morrer. Ele disse, então, foi o seguinte, grava um vídeo aqui pra mim, dizendo que você vai morrer, porque depois na época eu negocio com o Jornal Nacional, vou ganhar mais dinheiro ainda. Nossa. O cara até nessa hora conseguia encontrar o morro, né? É um gênio. Um gênio. Um gênio, um amor. Eu imagino a tua situação, porque você falou que você tava tendo uma, como é que fala? Uma pandemia particular. Porque a tua cirurgia foi o quê? Nove horas, né? De cirurgia, né? Nove horas de cirurgia. E você acabar aquilo tudo e vir uma pandemia, que foi uma loucura. Eu sempre falo de pandemia aqui, porque assim, eu acho, eu sempre falo que lá na frente as pessoas vão olhar pra trás pra ver o que a gente falava nessa época, né? Exato. Só que você, em especial, assim, com tudo que você passou. Quando veio isso? Não sei nem se eu tô, eu sempre pergunto isso pra médicos, amigos meus, eles falam assim, tem sentido. Pessoas que, de repente, tinham uma tendência, de repente, lá na frente ter um câncer ou ter alguma coisa. Sim. Parece que o negócio acelerou, né? A pandemia veio. Muita gente que... Não, no teu caso. Não, eu entendi. Mas teve muita gente hoje que tá morrendo assim. É, porque mexe com o emocional, né? Você baixa a sua imunidade. São umas doenças muito loucas, assim. Muita gente morrendo. Eu vi o negócio da Glória Maria, eu falei que do nada, assim. Nossa, Glória já tava doente há muito tempo. É, então. Mas a gente não... Ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Ela não abria. O da Isabel, do vôlei, foi uma coisa meio surreal. Nossa. Lembra? Teve uma época que começou um dia atrás do outro, assim. A gente já tava apavorado. Teve Erasmo agora. Teve Gal Costa. Teve... Cara, uma atrás da outra. Cara, impressionante. Mas o do Paulo Gustavo deve ter mexido com você, assim. Nossa. Não só por ele, mas digo assim, por isso. Por você ter feito esse vídeo com ele, sabe? Depois que eu lembrei disso. Ah, é? Depois que eu lembrei. Cara, cadê esse vídeo? Fiquei pensando, será que... Eu achei que ele tinha filmado, mas quem filmou foi a Carol, que trabalhava com ele. Porque na época ele falou, Carol, ele tava sem celular na hora, eu também me empresta aqui o seu vídeo. Aí a gente fez um vídeo. Porque vocês tinham uma relação, assim, de amizade de falar toda hora? Ou vocês só, assim... Muito. Muito? Muito, apaixonada, irmão. É mesmo? Então, até ontem a ideia foi jantar lá em casa. Colada com o Dea, colada. Dea vai fazer meu filme agora. Eu adaptei a Loloucas, que é uma peça que eu fazia com Maria Clara Gueiros, pro cinema. Eu, Alex Lerner e Monique Gardemberg, Velhotes e Curiosos. E ele vai fazer e Mauro Farias, meu marido, vai dirigir. Caramba. E ela vai fazer a minha personagem. Que legal, né? É estranho, né? Ainda, assim, parece que... Eu vejo muito no... Estou no Twitter, lá, às vezes, em algum lugar. O pessoal bota lá o... É um memezinho que fizeram dele falando... Tadinho. Quando alguém está fazendo ele, fala assim... Ah, tadinho. E lá daquele negócio. Mas é estranho, porque ele é muito novo, né? Assim, parece que ele está, assim... Tem umas pessoas que são meio... Que elas vão embora e parece que elas não foram, né? É, é verdade. Tem isso, sim. Ele é incrível. Ele era uma pessoa... Se você quisesse rir, isso que você falou brincando no começo aqui... Não é, que você falou assim... Chamei uma pessoa porque eu queria me divertir e tudo. É, era essa pessoa. Era ele, né? Tudo era uma zoação o tempo inteiro. E vem cá, assim, o teu negócio, você descobriu... Eu sempre... Eu sei que você... Todo mundo te pergunta sobre isso. Sobre o negócio da tua boca, da bolinha que você falou. Mas eu acho que é tão importante hoje em dia... O tempo todo. Para as pessoas falarem que tem que cuidar... Tem que cuidar. Carocinho, viu? Não sei o quê. E às vezes você está... Ah, eu estou com uma dor aqui. Ah, já tenho seis meses. Não fica não, maluco. Vai fazer o exame. Todo mundo é médico, né? Tu sabe, né? Todo mundo é médico. Amor, foi eu examinando Mônica Martelli com um palito de japonês. Mônica, eu estou com o negócio aqui na boca, hein? O que é isso? Ele disse assim, não é nada, não. Isso não é nada. Como se eu fosse médica. A Mônica, não mesmo. Não. Minha amiga médica do lado de vocês são bem malucas, né? Ela não é nem médica para estar te examinando. Como é que você sabe? Vai lá ver o que é. Mas você tem que falar mesmo. Porque assim, para as pessoas se conscientizarem... Claro. Que é uma doença muito louca, né? Muito. Que até hoje... Saiu ontem, não sei. Hoje que saiu... Que até o final da década vão vir com vacina para câncer e tal. Pô, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, mas... Será que mesmo? Porque é tanto tipo de câncer, né? Eu já vi cada câncer esquisito. Esse negócio do seu... É. No fundo é uma coisa assim... Não, as pessoas olhavam e falavam assim... Não, isso é mucosele, entupimento da glândula salivária. Agora pode ser que tenha sido só mucosele mesmo. Sei lá. E aí depois um dia mudou. Outro dia uma menina falou para mim... Se talvez eu tivesse tirado logo no início, entendeu? Fosse nada. Eu fiquei oito anos com isso na boca. Oito anos? Oito anos. Oito anos. Eu vi uma menina outro dia que falou para mim que tinha um negocinho na testa, não sei o que, foi ver a câncer de pele. O outro agora, o Conrado, com um negócio reto. E aí o cara falou que ele estava há dez anos já com aquilo. Um negócio desse assim. Eu fui fazer colonoscopia, né? Inclusive a mulher falou que tira pólipos, sei lá, aquelas coisas ali. Exato, tem que tirar. É, aí falou assim... Cara, porque tem um amigo meu que eu lembro que ele estava com dor no ombro. Ficou muito tempo com o ombro. Quando foi ver tinha um tumor no ombro. Ele teve que botar prótese. A pessoa tem que fazer. É muito louco isso. Não dá para ficar com dor e ficar impune, entendeu? Não existe isso. Quanto tempo durou esse processo para você? Do tempo que você descobriu até a cirurgia mesmo, que essa foi de nove horas, né? Foi nove horas. Eu fiz duas, né? Uma que eu só tirei. Aí eles detectaram, viram que era 99% de chance de não ser nada, 1% de ser. Aí eu fui para centro cirúrgico, que me operou foi o doutor Ricardo Cruz, que até morreu na pandemia. Também morreu na pandemia. É, operou o Ingrid. Aí ele deu uma raspada aqui e tal, papapá, tudo certo. Aí foi 11 de junho isso. Dia 30 de junho a minha peça acabou em São Paulo. Eu disse, quer saber, eu vou fazer um checapão. Eu estava no ar, o cortês, que é em frente ao sírio. Aí eu fui, atravessei e me internei. E aí eu estava conversando com a doutora Cláudia Cosa, já tinha pedido para ela para ver isso. Vem conversando e botando a mão assim. Então eu falei, Cláudia, eu estava me preparando para uma colonoscopia. Sentindo uma bolinha aqui. Deixa eu ver. Eu disse, suspenda a colonoscopia, vamos fazer uma ressonância magnética. Aí fizemos uma ressonância, ela fez uma punção, voltei para o Rio, passaram 15 dias e aí eles detectaram. Aí eu falei, Lolo, parece que é uma coisa assim, uma séria. Aí eu falei com uma amiga minha, que é uma grande amiga de Salvador, uma grande oncologista, Clarissa Matias. Aí ela falou, vai fazer um PET scan. Aí eu fui fazer. E aí quando deu esse 1%, as pessoas falaram, Lolo, relaxa. A chance disso da metástase é 0,03. Eu caí na chance. Pô. Eu vou jogar na loto, né? É, claro. Você me dá um número. Com certeza. É, porque é 1%, é 1%, né? 1%, agora o outro é 0,03 e já era um carcinoma metastático, já era uma metástase. Caramba. E aí eu fiz um esvaziamento de cervical, eu tirei 30 linfonodos. Isso daqui é um enxerto feito pelo Dr. Herman maravilhosamente bem. Isso aqui o quê? Você está falando isso aqui não tem... Pois é, isso aqui é porque... Não dá para ver nada. Você está linda, aliás, né? Tipo assim, não está, pelo amor de Deus, ninguém... Ela veio aqui, né? Falou, ah, eu não estou maquiagem. Ela falou, ninguém, ninguém parou. Pelo contrário. Ela falou, tira a maquiagem um pouco. Aqui. Não dá para ver nada. Não sei nem o que é, mas tudo bem. Sabe aquele pescoço que ficaria caveirado, assim, quando... Seria isso, mas aí botou um enxerto. Ah. É. Aí... Teve que reconstruir a tua... Como é que foi? O que foi que teve que... Não, não. Eles tiraram só um... Fizeram todo o esvaziamento cervical e eles acharam melhor, depois que eu fiz aqui por trás. Você pode ver aqui, ó. Está vendo? Ah, também não dá para ver nada. Já está bem, é, porque foi robótica. Eu estava conversando com o doutor Ricardo Cruz, né? Que eu ia primeiro me operar com ele e ele conversando comigo assim e tal, não sei o quê. Aí eu estou vendo que ele está me olhando. Ele falou, não, não, repara, eu não estou te olhando. Porque quando eu, para fazer essa cirurgia, eu gosto de já ir na linha, numa linha que a pessoa tenha. Mas eu estou vendo o seu pescoço tão lisinho, não tem uma linha o seu pescoço. Porque se eu tivesse feito aqui no Rio, eu teria um corte daqui até aqui. Sei. E aí eu fiz por robótica em São Paulo. Cara, que... Quando você sai, por exemplo, depois de um tempo, quando você soube que era nove horas de cirurgia, como é que você... Eu só soube depois, né? Que passou. Então, não, digo, mas como é que você fica assim, quando você passa, eu falo assim, que eu fiquei nove horas ali dentro. É um corpo espiritual forte que eu tenho. Aí eu, quando eu saí da sala e eu fui para a UTI, né? Depois de nove horas de cirurgia, todo mundo vai para a UTI. Óbvio. E aí, no outro dia de manhã, eu acordei. Era uma época que eu estava, assim, eu estava mais tranquila da televisão. Então, eu estava fazendo muito, muita ginástica. E aí eu falei assim, ah, eu quero fazer xixi. Ela falou, eu vou pegar a comadre. Eu falei, não, comadre eu não gosto. Ela falou, então eu vou pegar uma cadeira de rodas. Eu falei, não precisa. Eu vou andando. Aí a enfermeira olhou assim, eu sentei na cama, botei os pés no chão, levantei, tipo um funcional que você faz assim, sabe? Aí me veio na cabeça, assim, como se Deus me disser, você está vendo o corpo forte que você tem? E aí eu tive uma recuperação, assim, eu soube que na quarta semana estava com um quarto reservado para me esperar, porque eu fazia quimioterapia e radioterapia juntos. Eu fiz cinco quimioterapia, assim, eu fiz cinco quimioterapia, tão violentas que eu ia fazer seis. O violento você fica como? Tipo, é, vomita muito? Nossa, pode vomitar muito. Pode, você pode, olha... Não, vai nem lembrar, vai nem lembrar. Não, vou te dizer tranquilamente, assim. Eu tomava, depois tomava Decadron, né? E o Decadron você fica assim, ó. É mesmo? Ó, Rami, né? O Cláudio Arraia foi visitar um dia. Red Bull, Red Bull. Foi visitar uma hora da manhã, ela e Jarbas. E eu comecei a falar, pô, e aí agora eu estou escrevendo, eu gosto muito de escrever, eu escrevo muito bem, né? Eu escrevo muito bem diálogo e eu faço isso e você fica, assim, bem ligado. E tá, 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 tô, tô, faço isso muito bem, fazer Cláudio e Jarbas, só ouvindo assim. Só olhando assim, tipo... Tem um espírito nessa mulher aí. É, aí daqui a pouco eu mesma falo assim, gente, eu tô me elogiando muito. Ela falou, porra, já tava aqui pensando, o que que essa químio tem, bicho? Que lolota assim? Tô até pensando, de repente, quem sabe um pouquinho e tal. É, tá mais remedinho desse. E eu ligadona. A primeira químio que eu fiz, quando eu cheguei no hotel, eu fiz uma hora de estrela e 40 minutos de emoção. Que isso, cara? Não tem câncer que derrubo. Aí na segunda semana eu caí. Pum, foi a pior semana pra mim. Caiu... É, aí desesperei, entendi o que tava acontecendo comigo. Quero minha vida, quero minha vida. Aí vim pro Rio, passou o final de semana. Me energizei. Quando eu tava voltando, eu disse pra meu marido. Amor, a partir dessa semana, eu só melhoro. Ele gelou. Ele fez caralho. Porque agora ela vai mais química. Ele já sabe, já te conhece. Mas, né, ela não vai melhorar. Ela não vai melhorar, porque ela vai tomar mais química, né, no corpo. Eu só melhorei. É mesmo. Aí você vê o poder daqui da... Eles pegavam meus exames de sangue. Você pode perguntar pras pessoas lá. Tanto é que eu tava com o quarto reservado. Pra eu, na quarta semana, já começava a fazer químio no... Ficar no hospital. Eu nunca fiquei. Era tanta gente no meu apartamento que a pessoa não sabia se eu tava fazendo um tratamento de câncer ou não era suruba. Porque era um sobe e desce o dia inteiro. Todo mundo... Uma loucura. Não parava. E nem é recomendado isso ou não? Não faz diferença. Não liga. Isso é um momento tão seu. É um momento seu. Sabia? É um momento tão particular de cada um. Tem gente que não vê ninguém. Tem gente que, por exemplo, as pessoas... E certas pessoas dizem... Como? Você vai pra São Paulo? Mas a sua casa é no Rio de Janeiro. Aqui tá a sua família. Eu quero ir pra São Paulo. Quero ir. Pra mim vai ser melhor. Por quê? Eu queria me afastar. Eu não queria estar com minhas filhas do lado. Se eu quisesse chorar. Se eu quisesse vomitar. Claro. Eu queria estar com meu marido. Eu também queria sim. Eles foram, etc e tal. Mas eu queria estar... Deus e eu. Na hora H é Deus e eu. A minha vida é Deus e eu. Ele é o meu brother, meu pai, meu amigo, meu amante, meu lover, meu marido, meu tio, meu avô, minha conversa, meu choro, meu riso. Tudo. Tudo. É com ele. É eu e ele. É eu e ele. Eu, assim... Isso com todo respeito eu falo. Porque é... Eu cultuo isso. Sabe? E aí eu fiquei em São Paulo e eu queria uma coisa que eu fiz. Quando eu acabasse o tratamento, eu saí exatamente como eu programei. Porque eu não queria fazer o tratamento do voltar a dormir na minha cama. Eu não queria. Eu fiz como eu quis. Eu acabei. Eu juntei tudo meu. Eu saí do apartamento. Eu bati a porta de costas. Eu entrei no elevador. Eu apertei o botão. A porta fechou, desceu. E eu fui embora. E deixei aquela história lá. Acabou. Se a gente tivesse uma plateia aqui, você era pra ver a prausa. Tem gente chorando aqui já. Porque é demais, cara. Ela tá com o problema do pai dela. Então, assim, é... Força. É. É isso. Porque não é fácil. Mas não é impossível. Porque o monte da aprovação é o monte da provisão. Então, eu falo isso. Eu falo isso na iluminada. Inclusive, eu tô tudo arrepiado. Eu digo, agora me arrependo. Todos nós. Estão aqui. Mas é lindo. Lindo o que você falou. Porque é um momento. É um momento muito especial. E você não tem... Não sei se você... E a iluminada veio daí. Eu não sei se você tem essa noção da quantidade de pessoas... Eu tô me arrepiado. É, eu sei. Eu também. A quantidade de pessoas que você... Esse é o seu depoimento agora. O que vai ajudar de pessoas hoje. Entendeu? Eu tenho certeza. Eu falo mesmo. Porque essa força é tua. Isso tem você. É. Porque eu tava, inclusive... Cara, essa semana, falando com o meu amigo médico cardiologista. Que ele é muito bom. Ele é um cardiologista, mas eu brinco que ele é o melhor médico. E a gente tava falando sobre isso. Eu perguntei pra ele. Cara, eu sei que a ciência, ela não diz exatamente isso. Tá? Em relação, principalmente, ao câncer. Mas, assim, que deve ter alguma coisa a ver. Claro que tem a parte genética, né? De pessoas que já estão herdando algum tipo de câncer. Sim. Mas tem, assim, alguma coisa que afeta tanto o nosso organismo que vem o câncer, ou pessoas que sofrem por dentro, ou pessoas que não... Não tem como. E a recuperação é a mesma coisa. Tudo bem, a ciência não vai dizer, mas o fato de você ser quem você é, o teu espírito, o jeito que você vê... Cara, você venceu de uma maneira que foi assim, entendeu? É. Tem que ter alguma coisa a ver. Não é? Tem que ter. Júnior, a gente, nós somos uma potência. É. Nós somos criadores. Cada um de nós. Cada um de nós. A palavra, ela tem força criadora. É. O nada é o tudo. Ah. Deus disse, faça a luz. E a luz se fez. Então, vibre o que você quer, fale o que você quer, sabe? Mas não fale com o seu ego. Fale com o seu ser divino. Porque é isso que vai materializar. Não é o seu querer bobo. É. Não é você fazer só porque os outros. Não. É você fazer por você mesmo. É uma conversa tu e ele. Pede para ele plantar no teu coração as sementes que ele quer para a sua vida. Qual é o sonho que ele tem para a sua vida. E isso vai florescendo no seu coração. E isso, você sabe o que vai acontecer? Você senta no fluxo. Começou o culto. Lá veio. Me solta e já começa o culto. Mas é. Eu tenho que dizer. Mas você está certa. O melhor exemplo do que você falou é você mesmo. Que tem pessoas como você. Mas, assim, existem pessoas que quando chegam no ambiente, mudam o ambiente na hora. Você percebe. É lógico. Quando o Paulo Gustavo era assim. São pessoas que chegam, você na hora parece que todo mundo... Porque você está com a frequência elevada. E quando um ser se ilumina, ele ilumina tudo em volta. Iluminar que eu estou dizendo não é o meu caso. Nem caso do Paulo Gustavo. Mas a frequência elevada, ela eleva a frequência do outro. Todo mundo sente. Todo mundo sente. Uma vez eu entrei numa loja, eu sempre conto essa história, e tinham três vendedores. Já é Natal, uma loja enorme em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Gigantesca, Natal. Não tinha uma pessoa na loja. Já achei estranho. Entrei. Tinham três vendedores assim, parados. No que eu entrei, os três continuaram parados. Aí eu, hum, já saquei por que que essa loja está vazia. Óbvio. Fui lá. Não tinha que fazer nada. Ninguém. Por favor, pode vir aqui um minutinho. Deixa eu ver. Ah, tartaruga. Ah, arrastando o pé. Tem isso daqui de outra cor? O que tem, está aí. Menino, vem aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês três. Sabe por que esta merda está vazia? Porque vocês são... Mas veio até aqui. Caramba. Só que isso que é orar e vigiar. E eu disse, espera aí. Claro. Eu estou entrando na frequência da mulher. Eu estou entrando na frequência deles. Você está ficando negativo que nem eles. Eu estou indo, mas só que eu não vou, não. Eu vou trazer ela. Aí eu falei, isso foi fração de segundos, tá? Aí eu... Bom, esse é bonito. Gostei. Sabia que você tem potes muito bonitos aqui na sua loja, mulher? É. São esses daí. Está excelente. Deixa eu ver onde é que tem uma cestinha para eu poder... Checa, 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 checa. Voltou com uma cestinha. Ô, meu amor, obrigada. Qual o seu nome? Fulana. Fulana. Gente, olha, eu vou dizer, nunca estive estudando todas as coisas. Como isso aqui é bonito. É. Agora eu acho que tem outro desse lá dentro. Espera aí. Choc, choc, choc. Já foi mais. Já foi agitando todo mundo. É. E eu falei, pô, que bom. Ai, você está me ajudando muito, querida. Que maravilha. E também esse. Daqui a pouco ela começou a falar. E veio forte de tudo que é canto, de tudo que é cor. E os outros... Começa a entrar gente na loja. Daqui a pouco eles começaram a rir e tal. Não sei o que. E no final eu fui lá, paguei, elogiei ela para o gerente. Falei, olha, ela é uma funcionária maravilhosa. E ela, sabe? Ela mudou. Mudou. Ela floresceu. Ela, sabe? E é um segundo isso. É. Porque a tendência da gente, você vê, não tem como. Você passa na rua, cara, dá uma coisa. Dá uma fechada, porra. Você fala, desculpa. Você tem toda a razão. A pessoa, porra. É, para. E você tem o poder de não se conectar com isso e ainda virar esse jogo. É. É isso. Sensacional. Nossa, isso aqui dá um programa só aquela cena ali. E a boquinha que você fala que agora é o charme, o negocinho, ficou ótimo. Ficou ótimo. Agora, agora, para fazer a Tati, por exemplo, ficou mais até assim. Cara, ficou bem feito. Quando é que você começou a voltar a trabalhar depois disso? Assim, a primeira foi... Aí foi Cine Hollywood. Cine Hollywood. Cine Hollywood. Que, aliás, eu quero falar do Cine Hollywood que está até hoje, né? O Cine Hollywood tem. O Cine Hollywood vai entrar agora, dia 27, a terceira temporada. Eu ia falar, eu tinha esquecido que depois vem a Lênia, que é a vidente. Você fez uma vidente, né? Como é que era a vidente que você fazia? É, eu fazia... Já fez de tudo, né? Já fez de tudo. 2016 foi lei do amor. Sabe que político ama uma vidente, né? Meu centro espiritual garante a proteção do Senado Federal. Aproveita a promoção contra a cassação. Candidato que comigo se protege, comigo se elege. E você era... Eu fazia uma vidente, eu era... Ai, meu Deus, tanto personagem que eu já fiz na minha vida. Essa vidente era vidente mesmo, né? Ela era vidente, tem cartomante. Ela era mesmo. Ela era um pouquinho charlatã, mas ela... Aí você vai perguntar se ela era charlatã. Não, recebia umas verdades. Ah, é? Ai, meu Deus, que... Milady? Milady? Acho que era Milady. Acho que era Milady. Milady, é. É muito personagem de arte. É muito, já fez de tudo, né? Muito. Então tá a Cine Hollywood agora. É. Iluminada. Aí, Iluminada. Começa agora. É. Tem quanto tempo vai ficar aí no Rio Grande? Até 21 de maio. Até 21 de maio. Já tem em outra cidade já programada? São Paulo em junho. São Paulo em junho. Aí depois tem uma outra cidade. Tem Belo Horizonte, mas não sei ainda as datas. E tem algum outro projeto aí que a gente não sabe? Ou tem algum? Já invista em alguma coisa? Eu quero o podcast com a minha filha, com a Luísa. Ah, essa vai dar um podcast com ela. Vou. Vamos fazer. Eu, ela e a Antônia também vai participar eventualmente de Desencontro de Gerações. É o nome. Vai ter um podcast seu agora. E vai falar pouco lá. Meu Deus do céu. É a própria Tati. Para quem gosta de falar, agora isso aqui virou uma loucura. É verdade. Um podcast meio videocast também que a gente vai gravar. É bom. É bom. Todo mundo bota no YouTube. Agora, eu tenho que terminar com a tua historinha do ginecologista de novo. Conta. Porque você contou no Porchat, mas quem não viu no Porchat vai ver aqui. Porque você ligou para o cara. Meu Deus. Não, ele é o mesmo nome do meu médico. Só que o meu médico, muito minha amiga, não bota o doutor na frente. E aí liguei. Cadê a carteira? Era ginecologista. Ginecologista. Sérgio Machado. Que é o nome do diretor de cinema Sérgio Machado. Que está com um filme lindíssimo agora em cartaz. E aí, ele atendeu a alô. Eu falei, Sérgio. Ele falou, diga aí. Eu falei, está baiano. Ele falou. Ele é baiano, mas tinha a menor graça, com razão. Aí eu falei. Que hora foi essa ligação? Isso foi meio de tarde. Ah, tá. Entendeu? Num final de semana. Aí ele falou. E aí, como é que você está? Eu falei, Sérgio, estou com uma coceira. Mas a gente tinha a menor intimidade com a pessoa. Aí ele ficou mudo, né? Falei, Sérgio. Ele falou, você ouviu? Aí eu vi e falei, estou com o Cândida. Aí ele falou assim, está com quem? Eu falei, quem é ótimo, está com quem? Estou com o que, né, Sérgio? Cândida? Ele, ah. Falei, Sérgio, estou com coceira. Alô. Ele falou, imagina ele. Diretor. Vindo isso. Diretor, essa mulher está valendo. Essa mulher bebeu, tomou que droga. Aí ele, eu vi. Eu falei, então, e eu faço o quê? Aí ele falou. Não sei. Falei, como, gente? Sérgio, coceira. Ele falou, aonde? Eu falei, porra. Se eu estou te ligando, onde é que pode ser a coceira? Na xereca, né, Sérgio? Está maluco? Você falou isso mesmo. Aí eu pensei, gente, será que ele está dormindo, bebeu, é final de semana? Então, Sérgio, eu faço o quê? Ele falou, não sei. Eu falei, como, gente? Você não te confiou, não é possível. Não te confiei. Não te confiei. Como você não sabe? Então, se você não sabe quem vai saber, ele falando, seu médico. Eu morri. Eu dei uma morrida. Dei um berro. Você falou, você que é meu médico, pô. Aí você acordou, né? Aí eu já estava, né? Sotaque baiano. Dando feedback zero do que eu estava falando, né? Essa foi a pior história sua, assim, dessas de vergonha? Ou teve alguma outra? Não, que eu me lembre. De surpresa, é porque vai que você tenha uma, né? Essa foi uma das piores. Vai ser uma das piores. Essa realmente não tem como. Mas e depois? Você não ligou para o ginecologista? Não, depois liguei para o meu ginecologista, assim. Mas aí, mas... E diretor, nunca mais? Nunca mais. Aí hoje ele que saiu no Porchat, todo mundo viu, né? Ele já me escreveu. Só hoje que ele viu? Só hoje. Ele... Quanto tempo tem isso, essa ligação? Anos. Não, depois eu voltei a falar com ele. Só que eu nunca relembrei essa história. Aí depois eu resolvi... Depois você voltou para falar com ele? Aí você encontrou ele em outro lugar. Encontrei, encontrei, mas ficava muda. Aí agora... Aí você é uma gênia, me lembro disso. Eu sou muito desligada. Ele não lembrava. E qualquer outra pessoa pegaria o telefone, depois ligaria de cheio. Desculpa, pelo amor de Deus. Não fui eu, mas você nem... Deixou. Deixou. Sumi na poeira. Querida, sem palavras para te agradecer. Imagina, eu que te agradeço. Vou lá ver o Iluminada. Por favor. Por favor. Todos vocês. Estou com um convite aqui. Isso aqui é convite, né? É isso aí. Convite eu estou indo lá. Quero ir na estreia, mas se não der... Sexta-feira, só marca, pelo amor de Deus. Só confio. Não, eu vou. Eu vou sim. Eu vou sim. Se eu não for na estreia, eu vou outra hora. Até 21 de maio. Obrigado demais. Foi melhor do que eu esperava. Você deu um show aqui, porque aquilo ali... Imagina. Vai ser muito bom para as pessoas. Se Deus quiser. Sucesso para você sempre. Obrigado. Beijo. Obrigado.